A agência petroleira de notícias e a rádio petroleira se colocam na contramão da globalização neoliberal. Pretendem ser vozes em defesa da nossa soberania, mas a soberania que reivindicamos vai além dos limites territoriais e dos interesses de quem vive nesses limites. Um povo só é soberano quando tem consagrados os seus direitos civis, políticos e sociais. A agência petroleira de notícias e a rádio petroleira se colocam na contramão da globalização neoliberal. Pretendem ser vozes em defesa da nossa soberania, mas a soberania que reivindicamos vai além dos limites territoriais e dos interesses de quem vive nesses limites. Um povo só é soberano quando tem consagrados os seus direitos civis, políticos e sociais, o que implica no acesso à terra, à moradia, à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e ao lazer, além da liberdade de expressão. É um poder conferido ao povo, de expressar sua diversidade de pensamentos e de culturas e de se apropriar dos benefícios resultantes da exploração das riquezas nacionais. Rádio Petroleira. A voz do Zidpetro RJ. Questão de soberania. A nossa vinheta dá muito bem, reflete muito bem o momento histórico. Mas, em homenagem a Petrobras, vamos trazer aqui uma canção do Luiz Gonzaga muito significativa. Brasil, meu Brasil, tu vais prosperar, tu vais, mas crescer ainda mais com a Petrobras. Brasil, meu Brasil, tu vais prosperar, agora, a coisa vai estar, o saio que da terra vai chorar, porque o nascimento é um monocólio, nos deu o nosso rico petróleo, somos assim todos um grande país. O mundo pode, tudo longe, bem feliz Redorei os poucos e do céu no mar O ouro negro para o Brasil reforçar O Brasil, o Brasil Mas você é a cruz Mas você tem a mar Vou até sobrar Mas você tem a mar Vou até sobrar Acima da aríquica o bacão O óleo do Brasil destilarão Canteias, marcel e dozolinda Estão de nossa riqueza espinda E terão lhe dar produção para o Brasil E terão lhe dar Agora a coisa vai mudar O sarco e da terra vai chorrar Porque o nacional não for Você é o nosso único metrô Então, companheirada Pequena homenagem aí A nossa grande Petrobras E nós hoje temos a grata satisfação Que temos aqui a nossa jornalista Fernanda Comosco Obrigada A qual, seguindo sempre a esquerda Passamos aqui a palavra para suas considerações iniciais Muito obrigada Muito obrigada, professora Sou Fernanda de Gênero Sou ambientalista Jornalista Estudante de pedagogia E estamos fortalecendo a luta do movimento ambiental Na região do recreio É uma região que tem uma bacia hidrográfica muito grande Muitos rios E muitos movimentos sociais também Um pouquinho dispersos um do outro Mas que tem que se unir Em defesa do canal das taxas e do rio morto Legal, legal Obrigada Valeu, Fernanda Inicialmente Depois a gente vai voltar mais com a Fernanda E em seguida, então Nosso companheiro Antônio do Geis Furtado Para suas considerações iniciais É isso aí, companheiro Ivano Companheiro Ivano, companheira Fernanda Que nos dá o prazer aqui da sua participação Nosso companheiro que está sempre aqui da sentinela Invental, nosso querido Davi Evidentemente, apesar de todos os pesados, né Fernanda Ainda existe uma participação da própria sociedade Em defesa das suas perdas naturais Agora, o que chama bastante atenção E lógico, evidente De toda essa situação Essa música do Luiz Gonzaga Ela é de uma Implementação Que talvez as pessoas Aqueles 379 Talvez nunca tenham escutado isso Nunca tenham ouvido essa grandeta Nem esse senhor aí Que está na presidência Porque o fator que ele fala Este país será um grande país E jamais com esse petróleo Nós seremos colônia Infelizmente Infelizmente Essa música do Luiz Gonzaga Teve uma grandeza muito forte Mas hoje Pela incapacidade Pela irresponsabilidade Nós estamos vendo aí O nosso petróleo ser entregue E fala da grandeza da Petrobras Essa grandeza que hoje Eles querem de toda forma destruir Mas que a sociedade Ela tem que perceber isso E essa música do Luiz Gonzaga Que deve ser de 1940 50 mais ou menos Ela já traz no seu borde Esse tipo de grandeza Para que o povo brasileiro Perceba o quanto é útil Uma Petrobras Em termos de brasilidade Valeu Vamos dar um abraço aqui O Alexandre Moraes Que acabou de entrar Luiz Santana também A Marisete Rocha A Eliana Batista Gessé Dávila Jorge Salgado Alfredo Alentaste Um grande abraço também Ia 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 Acho que é isso Valência Alexandre Moraes Também que está aqui Demir de Montenheiro E a Gerilza Rodrigues da Silva Legal Já estão chegando aí O nosso O nosso pessoal Que muito nos honra Né Estão chegando E O nosso Companheiro Que está Numa campanha Internacional Para que Cada Mimbo do nosso planeta Se transforme Num Centinelo Ambiental E Está aqui Perfeito Nosso Responsável Por esse brinde Que é a Fernanda Aqui Nossa jornalista ambiental Grande Davi Ribeiro Falando em nome Da centinela ambiental Boa tarde a todos A mesa Parabenizando a Fernanda E logo o seguinte Também a Petrobras Que é a nossa estrela Morte É como a música Falava É o sangue Que roda pela terra E o povo Tem que acordar Para nos prepararmos Para o futuro Que está vindo aí Que a gente sabe Que no planeta É tenebroso E no Brasil Tem que termos Mais união E resultados Positivos Para a sustentabilidade E a mobilização social Então Mas é Você falou Só a palavra Sustentabilidade Baseado nisso A Petrobras Cria Refinaria Cria Gasoduto Cria Oroduto Cria Distribuidora E nós Temos um slogan Que é Do poço Ao posto E esse banco Que está aí Está entregando Que o Gonzaguinho O Gonzagão Acabou de cantar Que é o norte Nordeste Nosso Ele está querendo Vender aquelas Refinarias Entregar A BR Distribuidora Entregar O nosso Transférito O gás Também Entregar O nosso Gás Acabar Com a nossa TPG Vamos perder Essa poupança Então o resultado Isso para que? Para que nós Voltemos a ser Colônia E aí a sustentabilidade Vai Para o espaço Baseado nisso Ô Fernanda Você sabia Que nós fazemos Um resumo Do nosso programa Que é o programa 357 Que abre Um intervalo De 27 de setembro Até 3 de outubro Que é hoje E essa edição Nossa de hoje É a quadragésima Você pode fazer Fazer aqui Um comentário Como vai ser O nosso programa de hoje? Bem, vamos Para os nossos homenageados Então Vamos homenagear alguém? Sim, sim Homenageados Inesquecíveis Da semana Que proporcionaram Grandes impactos Na cultura brasileira Internacional Destaque para o grande Tim Maia 77 anos No dia 28 Orlando Silva 104 anos No dia 3 Zé Ramalho 70 anos No dia 3 É hoje É hoje Só um sentimento só Fernanda Nós paramos na Gerilza Entrou também o Cícero Fiuza Elvia Caldeira Também está conosco Paulo Roberto Jesus Também está E o Mauro de Bôme Também acabou de entrar Continua então com a gente Destaque também Para os 147 anos De Vila Isabel O bairro Bairro de quem, Furtado? Da Peliferia ali Do Grande Normal Só porque é a carta de você Claro Daquela Peliferia Praça da Bandeira A UERJ Mas a gente tem algum fato histórico Destacado também, Fernanda? Sim Fatos históricos relevantes Que não podem ficar esquecidos Da nossa memória Destaque da semana Para o Plano Corrém E para o grande herói nacional Capitão Sergio MacArthur Isso aí Legal, legal Legal Vamos falar então No Plano Corrém Que é o nosso Que é o nosso Primeiro editorial Furtado Nós temos O Brasil tem uma história De fantasiar as coisas De criar mentiras Para se tornarem verdade Furtado Esse Plano Corrém Não é? Esse Plano Corrém Ele foi Ele gerou Algum documento Olha só companheiro É interessante Quando você fala Que a gente tem Essa mania De esquecer as coisas De uma certa forma E o Plano Corrém Foi um documento Elaborado por militares Brasileiros Com a intenção De simular Para efeito de estudos Uma revolução Judaica e comunista No Brasil Já naquela época Já naquela época E a gente sabe Perfeitamente Que era o período Da ditadura Do Getúlio Vargas Havia todo um combate No que diz respeito A essa situação Daquela oportunidade E o Plano Corrém Foi um documento Supostamente Elaborado Por comunistas Nacionais E internacionais É estranho Que definia Que definia O desencanteamento De greves E manifestações Depradações Não se faz greve Com depradações Depradações Não se luta Nesse sentido Não Mas a gente sabia Mas a ideia era essa Né Mas a ideia era Criar o caldo É uma fake news É fake news É isso Que seria Que seria um plano Semelhante à Intentona comunista De 35 Que naquela oportunidade A Intentona comunista Ela tinha o objetivo De derrubar Getúlio Vargas Que era O presidente Mas era ditador E todo mundo Quer ser ditador É ou não Fernando? Tem controvérsia Você não quer Nem eu As pessoas De bom senso Não querem Mas tem muita gente Ansiando Com uma ânsia Para fechar o congresso Para fazer um monte De barbárie Tem muitos planos De poderes É Esse plano Corém Ele deixou Alguma herança Não deixou? Olha só Na realidade Foi uma ameaça No dia 30 de setembro De 37 O plano Coen Foi anunciado Com detalhes No programa da rádio Que era A Hora do Brasil A Hora do Brasil Existe Existe As sete As oito É Que é Que é Um dos melhores Programas que temos Desde quando é o nosso E é um dos melhores Programas que temos Evidentemente Pelo chefe Do Estado Maior Do Exército Brasileiro Você gosta muito dele Que ama o mundo As pessoas que fazem mal A sociedade As pessoas que fazem mal A humanidade Eu prefiro não citar Não Mas acontece o seguinte É Mas daí É um direito seu No fato histórico Seria importante lembrar Esses tipos de nomes Que não devem ser reverenciados Que não devem ser reverenciados Como o General Lucha Torturador Então esses nomes assim Tem que ser lembrado Então marcar a juventude mesmo Saber que não devem Como é que vai ser Como a gente falaria Não é Fernando Davi São nomes que De uma certa forma A gente não pode esquecer Pelo malefício Que eles fizeram Exatamente E a gente E a própria sociedade É gozada Que nomes de pessoas Que fizeram benefício Como o Tiradentes São aí Não tem aquele ênfase O que vê Como é que mais tarde Nós vamos fazer uma leitura Aí no caso do Parassá Então dando sequência aqui O General Que o Ivan Pediu para entrar Sinceramente Gós-Gonteiro Após ter sido anunciado Getúlio Vargas Pede ao Congresso Nacional Que seja decretado Estado de greve E logo é atendido Em 1º de outubro No dia 10 de novembro Vargas Deu O golpe de Estado Novo O golpe do Estado Novo Portanto O regime político Que vigorou De 37 A 45 Ela Era do governo Getúlio Vargas Conhecido como Era Vargas Nesse período O presidente Se pôs Majoritariamente Majoritariamente E como um ditador Exatamente Exatamente Isso aí Tem alguma consideração? A imprensa A formação da imprensa Que ele mesmo Formou Para embasar Tudo isso Acho que é a hora A hora Jornal A hora Última hora Ele teve que fazer um jornal Para acompanhar Esse poder Para dar Tinha um verdade Exatamente Dado que ele também Não conseguia Espor o seu projeto Não tinha redorado Exatamente O povo também Não deixava O povo Ficava lá Vigiante Legal Legal Então Olha só Nosso primeiro editorial Vão ficar links Lá no nosso Site No blog E eu espero Que as pessoas Se inscrevam No Youtube Também Né E mandar Aqui um grande abraço Marcelo Leite Walter Ferreira Da Silva Também Que entrou Né Agildo Siqueira Também Meu diretor Meu chefe De gabinete Professor Irmão Tavares Tá aí Ó Para um panco É Você lembra Vem disso Né Leonardo Nogueira Também Marciano Silva Marilane Rodrigues Grande abraço Tá aí Ó E aí O nosso grande amigo Que em dia Não chegou ainda O nosso Segundo editorial Vai nos remeter A Um grande Herói Ô Fernanda Um grande herói É o caso Parazá Né O que que era O caso Parazá Fernanda Você se lembra disso Olha Era o caso Que eles planejavam Usar as unidades Paraquedistas da FAB Para promover atentados Né É É Jogar para a esquerda A ideia deles Era essa Né Sim É Por que A ideia Era explodir O gasômetro Você imagina Imagina Cinco tonelhas O banho de sangue Imagina o banho de sangue Que iria acontecer Mas Tem um nome Né É É É É É É Interessante Tem até Um nome muito bacana É um capitão Esse capitão Esse capitão Aí É um herói Esse é o herói Tá certo Então Fernanda Dá uma Dá uma falinha Sobre esse nosso herói Esse herói Que editou o banco Do banho de sangue Que se chama Sérgio Macar Exatamente Ele impede Que o brigadeiro De explodir o gasômetro E culpar A oposição No momento Que ele chega no auge O movimento Pelo retorno A democracia Com a passeata Dos 100 mil A manifestação Contra A ditadura Em todo o país Um grupo De oficiais Da aeronáutica Trama um plano Para assassinar Líder de oposição E lança o país No mais completo Que ele Exatamente Então a direita Que hoje Tá aí se vagoiando Né Com uma coisa Mais séria Né Com uma coisa Que vai mudar O destino Do nosso país Pra melhor Essa direita Podre Ela sempre tentou Massacrar o povo Ela sempre tentou Criar Fatos Que remetesse Esses fatos Negativos A nossa Esquerda Porque a nossa Esquerda Ela chega Assim até Uma Esquerda Dócea Dócea Por quê? A nossa Esquerda Ela não Não tem Um caráter De extrema Violência Não tem A nossa Esquerda Assim buscando Melhorias salariais Né E tal E isso Causa Um impacto Grande A direita A direita Vem E tenta Impedir De qualquer Maneira Agora Portado Teve Alguma Liderança De destaque Nesse Momento Da história Complicado É só Companheiro Quando você Pergunta Que se fala De liderança Né E naquela E naquela Oportunidade E naquela Oportunidade Portado Antes de você comentar A Fernanda Vai sair Né Vai ter que sair Tá com o herói marcado Que ela convidou Um companheiro nosso E a gente nem sabia Que ele viria Fernando obrigado Obrigado Por ter convidado Grande Arthur Ferrari Que nós temos O maior prazer Vai assumir aqui Obrigado Eu preferia A Fernanda Mas enfim Tá certo Sai Fernanda E chega Ferrari Ferrari Tá certo E vai sentado Do seu lado Exatamente Ferrari Chega aí Também vai Então Nossa sentinela Vai Vem cá Correndo Senta aqui Também Nosso Serival Daí Firme e forte Senta aí Manguinhos Hoje Manguinhos Hoje Tá empatando 2 a 2 Tá certo Para as suas Considerações Iniciais Então Vamos passar A palavra aqui Eu sempre Sigo pra esquerda Que é uma Uma vocação Natural Nosso querido Arthur Ferrari Que caminhou Nós caminhamos Juntos Muito Em Brasília Para defender Petrobras E hoje O Arthur Se torna Vítima Mas isso aí Daqui a pouco Ele vai falar Suas considerações Iniciais Então Arthur Para enriquecer Aqui A nossa Transmissão De número 357 Com você A palavra Prazer Estar aqui Com vocês Aqui Comandante Ivan Professor Ivan A gente Está nessa Militância Sindical Já Mais de 30 Anos Petrobras Defendendo Petrobras Fizemos isso Em 2016 Do golpe Do impeachment Da Dilma Foi justamente Nem seis meses Já se fez A proposta Do José Serra De Abrir Pressal Para as Multinacionais E tirar A exclusividade De 30% Do Petrobras Para poder gerar Escala De comércio De bens e serviços Aqui dentro do país E 30% Foi o máximo Que nós conseguimos Enquanto na Noruega A partilha Era 70% Para os noruegueses E 30% Para as Internacionais No Brasil O máximo Que nós conseguimos Foi 30% Para os brasileiros E assim mesmo Tiraram Os 30% E nós Andamos muito Em Brasília Para tentar Manter a Petrobras Como operadora Única No Pensal E não conseguimos Arthur Só um minutinho Mandar um abraço Aqui Está chegando A gente Leonardo Nogueira Marciano Silva Mariano Rodrigues E Simone Gaspario Também Legal Tem gente ali É beça Agora Bernardo Suas considerações Iniciais Iniciais Bernardo É um grande Lutador Na Refinari De Manguinhos Uma pessoa Que nós temos Um carinho Muito especial Você aí A palavra Bernardo É João A gente está aqui Assim remando Contra a maré Mas com a força Dos trabalhadores A gente chega lá E a nossa proposta É essa A gente se pergunta Por que você Que é um petroleiro Do setor privado Apoia tanto a Petrobras Olha Reconhecendo A importância Da Petrobras Na sua integridade Porque No coletivo Nós Somos da A Refinariia de Manguinhos E de outras Petroquímicas também A maré Dessa monte de obra É formada Pela Petrobras Nós somos Formados Vamos criar A Petrobras Eu mesmo fui estagiário Da Refinariia Dos Caxias Então a gente Reconhece Essa Importância Da Petrobras Também na formação De profissionais E o que O que é mais Importante ainda É É É É É Consciência Das Trapalhadas Que esse Governo tem praticado Tem proposto Para os trabalhadores Que são Extremamente danosas E quase que irreversíveis Por exemplo É Existe uma proposta De privatização Do refrigo Da Petrobras Porque as pessoas Sabem disso Mas se a Petrobras É um país Referência Disso que está aí 82% Pararam 30% Da Petrobras Da Refinaria Nossa Eles interromperam A produção Ocilosa Ociloso Aqui Para a gente poder Importar Dos Estados Unidos Pois é E então Essa proposta É danosa Para os trabalhadores É Danosa Para o povo Para o povo brasileiro Inclusive Pode aumentar o desemprego No Brasil Só nesse setor privado Nas quatro empresas privadas Do Brasil No país Gerando cerca de quatro De cinco mil A seis mil A única palavra deles A única palavra deles Que eles conhecem É o desemprego Por isso que eu falei Que nós hoje Iamos aqui Lançar Uma empresa Que esse governo criou É a Senna Zalabraz Entendeu? Ele só está trazendo De volta A escravidão Agora só Você vai dar continuidade Só para vocês Terem uma ideia Depois de uma hoje Teve dois editoriais Um é o Plano Boim Que nós já tratamos aqui Quando vocês chegaram Nós estávamos tratando Sobre Esse grande Essa grande farsa Que também foi O atentado Do caso Parazato Não é? E eu queria até Perguntar aqui Para o nosso querido Amigo O Ferrari Se ele Lembra Que essa ação Terrorista Teve Alguma Intenção Está certo? Qual era a intenção Dessa ação terrorista De explodir O nosso gasombo Qual era a intenção Disso aí O Ferrari Lembra? Ah, era se errar Mais a ditadura Não é? Havia uma ala Do governo Geisel Que era a linhadura Queria Não queria A democratização Amnistia Geral E restrita Então eles bolaram Isso aí Assim como bolaram Ou a questão Do Rio Centro Só que esse capitão Aí Capitão Que realmente Merece Esse é um capitão Esse é um capitão Esse é meu Esse é O outro é minto Então o Sérgio Machado Ele se recusou Cumpriu a cumprir Uma ordem Uma ordem Cundestina Dos seus superiores Para explodir Esse imenso depósito De gás Aí Perto do jornal Do antigo jornal Do Brasil Então Olha Explodir aquilo ali Vítimas Uma catástrofe E botar a culpa Nas organizações militares De esquerda Aí você vê Vou fazer aqui um parâmetro Você Vou entrar um pouquinho No teu assunto Um sujeito Comprovadamente Competente Comprovadamente Competente Ocupou Cargo importante Da Petrobras Fora Do Brasil Inclusive E Estou fazendo uma analogia Com o Sérgio Macafo O Sérgio Macafo Teve reconhecido Todos os seus direitos Sérgio Macafo Mas Em 1994 O Sérgio Macafo Morreu de câncer Sem ver Sem ver Os seus direitos Efetivados Aí o Arthur Ferrari Vai De licença médica De licença médica Um camarada Que sempre teve Boas avaliações Um camarada Dedicado Aí Quem está vivo aqui Está saudável E vai ver Ele efetivado Nós temos fé em Deus Que isso vai acontecer Mas aí Arthur Um resumrozinho Do teu caso Específico Eu fiz uma analogia Com o Sérgio Macafo Porque ele morreu E não viu Os seus direitos Serem Reconhecidos Mas não viu Os direitos dele Se efetivados Você Já está na segunda instância Se não me engano Sendo reconhecidos Os seus direitos E aí E aí Ferraro Aproveita aqui Essa transmissão Que vai para o mundo todo E agradecer primeiro Aqui agora Ah Portado Portado E a coisa do nosso chefe de gabinete Hermano Tavares Leonardo Logueira Marciano Silva Mariano Rodrigues Simônio Gaspari Assis Júnior Célia Ricardo Diniz Lucília Carmo Quindinho do Antônio Apareceu Claudio Gacone Leandro Pinetti Também LP Leandro Pinetti LP LP Leandro Pinetti Pinelli Pinelli Galatônio Gomes Também E José José Almir Deve ser José Almir De Souza Também Legal Quando o Neve acompanha a gente Bacana Então É a galera que Que aceita a gente Já tem Olha Tem que proporcionar Tem muita gente aqui já Que está Com o rosto caindo No ar Mas então Ferraro E você a palavra É Os lutadores aí Como Capitão Da aeronáutica Ah Mas Uma introdução Essa rosa vermelha aqui Né Essa rosa vermelha aqui Ela nos remete Ao socialismo Então Nós fazemos questão Todas as semanas Tem uma rosa vermelha aqui Para a gente não esquecer Que a rosa vermelha É o símbolo Do socialismo Que tantos idiotas aí Ficam abominando Mas Nós fazemos questão Sabe por quê? Com o socialismo Nós podemos garantir Que está aqui no meu peito Olha aqui O que está aqui no meu peito? O que está aqui? Nenhum direito a menos Nenhum direito a menos Nenhum direito a menos E o que é direito É direito Acabou Não adianta Um porto Chegar E querer fazer Tudo Para acabar Com o nosso direito Como é que você A palavra Errado? Mas Então é isso Todos nós lutadores Você também passou por isso Nenhum Passeio De demissão Na empresa A gente sabe Que sempre tem Os plantonistas Que fazem qualquer coisa Para pensar Na sua Na sua vida Pessoal Então isso a gente Tem que saber Que quem está na luta É sujeito a isso A gente está na luta Para isso Eu queria pegar um gancho Do companheiro Bernardo Que falou sobre a questão Do refino E fazer uma observação Que talvez tenha passado Desapercebido Pelos colegas Nós tivemos Há pouco tempo Um bombardeio Das refinarias Da Arábia Saudita A Arábia Saudita É uma ditadura Sangrenta Drogen Misógena Ela trata Seus Trabalhadores Lá do Paquistão Estrangeiros Lá Indianos Trata De uma forma Sem escrava As mulheres Quase não tem direito Agora Há pouco tempo O rei Está acusado De um assassinato De um jornalista Na Turquia Onde ele mandou Cortar o corpo Todo do cara E sumir No ácido E isso Foi bastante Noticiado Na mídia E os Estados Unidos Apoia E defende Direitos humanos Hipotesia Porque É o maior exportador De petróleo Para os Estados Unidos E é o maior Comprador de armas Dos Estados Unidos A Arábia Saudita Então Os Estados Unidos Nas relações internacionais Não tem ética nenhuma É movido aos seus interesses Como já disse O secretário Mais importante Do Estado De um deles Diz que Os Estados Unidos Não tem amigos Tem interesses Então Então a gente vê com muita tristeza O nosso presidente atual Dizendo que é amigo Nosso, nós deles Dizendo que é amigo Dos Estados Unidos Que é amigo Do Trump Que os Estados Unidos Não tem amigo Tem interesse Geopolítica internacional Não tem amigo Isso nos remete A história Ferrari Quando Havia Um movimento Emancipacionista Tanto no Caribe Quanto na América Latina E aí os americanos Falaram assim Nós vamos estimular Vamos ajudar Todo mundo Se emancipar Se libertar Deixar de ser colônia Mas Mas Vocês Isso aconteceu com o Cuba Vocês vão colocar Na constituição de vocês Uma cláusula Que nunca Terão Nenhum tipo de atitude Que possa Atrapalhar Os interesses Norte-americanos Né Então Essa emenda Pode falar Fechando A questão Da A gente fez assim Um 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 Tróito aí Da Arábia Saudita Da questão Mas Como o velho falou Do parque de refino Da Petrobras A gente observar Que o bombardeio Dos rebeldes Yanomitas Lá Que são apoiados Pelo Irã De Arábia Saudita Ataca A população civil Da ABM Que é um dos países Mais pobres No mundo No petróleo Mais pobres Aí É o detalhe Foi bombardeada As refinarias Da Arábia Saudita Sabe por quê? Porque a Arábia Saudita Tem como sua Política De De venda de petróleo Vender refinados Não vender petróleo Por isso Que essa Refinaria É uma das maiores Refinarias do mundo Porque os árabes Não estão querendo Mais vender Bernardo Petróleo Quero vender Óleo diesel Quero vender Náfrica Quero vender Gasolina Produto agregado Agregado Então isso Demonstra Que a importância De um parque De refino É um país Grande Um segundo Ou primeiro Maior produtor De petróleo Do mundo Exportando Com uma Refinarias gigantes Exportando Delivados Não está Exportando Mais Óleo Puro E o Brasil Que chegou Aonde chegamos Hoje Até um parque De refino Que supe As condições Nacionais Que está No norte No sul No sudeste Que abastece Todo o país Não tivemos Nenhuma crise De abastecimento De derivados Aqui Está-se Com essa proposta De se privatizar Se vender Voltar a ser colônia Não Fazendo investimento Porque Hoje Com a economia Desmontada Como está Nós importamos Uma grande Quantidade De óleo Dízio Dos Estados Unidos E vamos ser Um importador De refino Que já fomos Alto Suficiente A ação De um importador E essas empresas Que vão Comprar Essas refinarias Não vão Criar Uma refinaria Aqui no Brasil A exemplo Das redes de gás De oleoduto A exemplo Da Vale Que eu fiquei sabendo Fiquei muito surpreso Também Que você sabia Que 92% Do minério Que a Vale do Medeus Produz aqui no Brasil Exportado Somente 8% Desse minério Que a Vale Exporta Só 8% Fica no Brasil Nós fizemos Um milagre japonês Nosso minério Fez um milagre japonês Exatamente Esse detalhe Do bombardeamento Na refinaria Estratégica Mostra muito bem Como a Arábia Saudita Se corta Como um grande Produtor de petróleo Ela quer exportar Derivados Ela não quer exportar Óleo bruto Óleo bruto Na organização americana Mas Tudo indica Que eles estão Por trás disso aí Essas matérias mentirosas Para nós encerrarmos ali Aquela questão do 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 Gasômetro Naquela época Em 1968 Foram Publicadas Na nossa imprensa Várias matérias Olha Ô Bernardo Cita alguns títulos De matérias Que foram Publicadas Fiz uma cirurgia Até para estar Complicado Qual as matérias Que foram Publicadas O gasômetro Explosiu É Mais de 10 mil mortos Com a explosão Do gasômetro De destruição Com a explosão No centro do Rio E ataque comunista Explode o gasômetro Foram algumas Das manchetes De jornais E das chamadas De dez jornais Em um dia De junho De 1968 Quer dizer Prepararam Essas matérias todas O gasômetro Explosiu Mais de dez mil mortos E isso foi feito Pela esquerda Olha só Como as chamadas Fake news Né Elas São Muito bem Elaboradas Para poder É Consubstanciar A guerra híbrida Na realidade Entendeu E o potencial Que tem De manipular O que não é pública Isso É nosso Falta de Comunicação A comunicação Sempre foi uma Vertente Muito importante Da guerra E agora Com a nossa Tecnologia De informação Exponencializada Com redes sociais Você com celular Hoje conversa Com uma Com a 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 quando ele recebeu o título de cidadão benemérito do Rio de Janeiro, concedido pela Assembleia Legislativa aqui do nosso querido Alex, está certo? Olha só, nós temos aí grandes preocupações, grandes preocupações e nós fazemos questão de chegar e ir buscar fatos históricos que não podem ficar jamais esquecidos da nossa memória, não pode, não pode. Então, Bernardo, no dia 27 de setembro, está certo? No ano de 1928, você destacaria algum fato nessa data, Bernardo? Sim, no ano de 1928, um comício do PSCB é dissolvido a bala pela polícia. Um comício dissolvido a bala pela polícia, olha só. Um dos oradores era o operário comunista negro, Nermino de Oliveira. Presente? Pode ser. E seria eleito, dias depois, intendente, vereador. Na época, na época, o intendente era semelhante a vereador, né? Simulário e vereador. No Distrito Federal. Pera aqui, Pera aqui, Distrito Federal. Do Bloco Operário e Camponês. Junto com o Otávio Dandão. Presente também? O operário nascido em 1891. Nermino era filiado ao PSCB e colaborou com a caixa operária, órgão oficial do partido. Mas, Portado, isso foi dia 27. No dia 28, então, Portado, no ano de 1974, você teria algum destaque relevante para nós? Olha só, companheiro, teria sim, mas eu gostaria de fazer um comentário até sobre o que o companheiro Gerardo falou, né? No que diz respeito à exportação. Porque o grande mote da exportação é matéria-prima, né, o Gerardo? Sem dúvida. Se você exporta matéria-prima, você está exportando o que é essencial para o país, né? E, evidentemente, quando você exporta o derivado, já você está se beneficiando daquela matéria-prima. Então, é por isso que a gente sempre questiona esse tipo de intriguismo. Quando nós temos aí um pré-sal e hoje eles estão doando, na verdade, não estão nem privatizando, nem vendendo, estão doando. Seção de robes. Isso, é, isso, é. Então, quando eles fazem isso, estão entregando o que é de mais puro, que é a matéria-prima. Ferrari, como muito bem falou o companheiro Bernardo, são vários e vários derivados que se tiram ou se tiram da matéria-prima chamada petróleo, né? Que, infelizmente, essas pessoas que hoje estão aí no governo, são totalmente incapazes, não têm essa dinâmica e não percebem essa grandeza do que é o nosso petróleo. Que seria, né? A nossa grande dependência seria feita através do... Por isso que eles massacraram o Comperge. O Comperge é o que era de mais fino, é a parte, exatamente, é o filé, é o filé, é exatamente petroquímico, né? Imagina, vai lá, dia 28, então. É, no dia 28 de 1974, neste mês, é lançado a revista latino-americana Caderno, que, por mais de 30 anos, divulgou as lutas da África e da América Latina. Uma das suas fundadoras é a historiadora e jornalista uruguaia Beatriz Vício, não sei se a pronuncia é dela, se é assim, Vício, né? Entre as personalidades entrevistadas estão Fidel Castro, Manterna, Agostinho Neto, Somora e Machel, né? Galeão, Rigoberta, Menchu e a Grande Mercê de Sousa. Aí, então, peraí, antes de a gente prosseguir com o espaço histórico, mandar um abraço a gente ali por J. Selma Silva Nascimento, J. Selma Silva Nascimento, Tomás Guilhermo Polo e então também, legal. Mas, então, ô Ferrari, dia 30 de outubro, 30 de outubro, vamos voltar, não, 29, então, dia 29, por aí, de 28 para 30. Dia 29, pertinho da gente, né? Em que ano que acontecia aí um fato muito relevante também, que está precisando ser repetido de novo agora? Ah, sim, foi o processo de impeachment do ex-caçador de Marajá, né? Que ano foi isso? Em 1992, eu era diretor daqui da casa. Ah, é? Ela foi minha primeira direção. A gente começou em 89 e concluímos em 92. Foi a primeira direção cutista aqui do Sindicato do Rio de Janeiro e eu trabalhava nas ilhas da Bahia de Guanabara. E fizemos uma greve lá, forte, durante todo o período conturbado do Polo, né? Porque ele já entrou expropiando o dinheiro das pessoas que tinham dinheiro na poupança. E não teve nenhuma reação, né? E era o Lula que ia expropriar as caras. É, é. Era o Lula que ia, né, tomar os apartamentos e fazer as pessoas dividirem as suas coisas e tal. E foi justamente o Polo, né, que fez isso. Nesse ano, esse é o impeachment. Mas esse é o impeachment. Mas ele malandramente, fez o quê? Malandramente. Ele renuncia para tentar se manter com o direito político. Isso, isso é verdade, é verdade. Então, nós, os trabalhadores petroleiros, desde a fundação do Sindicato da RJ, pelos trabalhadores de manguinhos, na década de 50, né? Isso já mostra uma extradição e uma história de bastante luta, né? A favor da soberania energética do Brasil, a favor dos trabalhadores da área de petróleo, que são trabalhadores que trabalham numa área muito periculosa, né? Afastados das suas famílias, isolados e com... Em cima de uma... Confinado, né? Confinado. Em cima de produtos combustíveis, né? É verdade. Então, são muito suscetíveis a um acidente, morte, então... Eu acho que vai ser muito engraçado, porque eu só ouço falar que tem um segmento da sociedade, profissionais, que tem direito aos privilégios, que não podem passar pela malha, pela rigorosa reforma da pervidência, porque trabalham em condições especiais. Enfim, os homens do Botrol Amarelo, eles trabalham em condições especiais. Mas o petroleiro, como as pessoas sabem, o consenso, que o profissional de petróleo, ele trabalha em espaço confinado, em túnel de revezamento, não tem natal... Você trabalha em cima do paiol, né? Isso, em cima do paiol, tá? O evento é um perigo. É um espaço confinado, um fundo de revezamento, plantão administrativo. Porque a gente sabe aqui, que aqui no centro do Rio de Janeiro, enquanto muitos prédios estão fechados, a Petrobras está funcionando. Está funcionando normalmente. A partir de tecnologia de formação, operacional... São suscetíveis, né, Bernardo, a qualquer problema militar, veja a refinaria lá da Arábia Saudita, ser bombardeada, deve ter matado vários trabalhadores ali na refinaria, né? Muito querido. Agora, tivemos ontem, tivemos um incêndio, né, na refinaria de São José dos Campos. São José dos Campos, né? Então, é uma área com bastante potencial de perigo. Então, quer dizer, é um prontão administrativo, a gente trabalha em espaço confinado, embarcado, né? Mônio da família, tem natal, não é bom. Nós, pereiro, mônio da família, né, tem essas condições, assim, muito insalubres, né, e que trabalha muito com o psicológico do trabalhador, né? Detalhe, não pode errar. Verdade. Verdade. Erro é fatal. É, qualquer erro é bom. É, quer dizer, que nós, petroleiros, não somos mencionados como trabalhadores que trabalham no regime especial. Pelo contrário, nós somos perseguidos, né, por esse regime que se monta aí, é, diz como Marajá, né, perseguidos e pessoas que não constroem, como é, a realidade é outra. E aí você vê que a Petrobras ganhou, pela quarta vez, a melhor empresa, título assim, que toda empresa de petróleo quer ter, a Petrobras pela quarta vez teve esse reconhecimento pela UPC. Hoje nós estamos fazendo 66 anos de existência. Exatamente. A história da Petrobras não foi construída de um dia para o outro. Exatamente. A história da Petrobras, primeiro, Ivan, é, muita gente era presa aqui no Brasil porque dizia que o Brasil tinha petróleo. E que... Temos de exportar dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Então, provamos que o Brasil tinha petróleo. Depois, é, colocaram a questão que o Brasil não tinha, é, pessoal qualificado tecnicamente para trabalhar na indústria de petróleo. Ele realmente não tinha. A primeira, a primeira refinaria, acho que é a de Matalipo, né, na Bahia, era com técnicos estrangeiros, tanto de operação quanto de manutenção. Hoje nós temos todos os técnicos aí, né, capacitados aqui no Brasil, nós temos... Sendo alinjados, né, perseguidos. Exatamente. Então, conseguimos vencer essa barreira. Depois, como disseram que a Petrobras estava quebrada financeiramente, né, e mostrou-se novamente... É só mentira, é só mentira. E agora dizem que a Petrobras tem que ficar somente no pré-sal, né, e não dão exemplos para dizer quais são as empresas de petróleo, as grandes empresas de petróleo no mundo que não são integradas do poço até a energia. O pior de tudo, Ferrari, é eles dizerem que existe monopólio. Desde 97, que não existe monopólio. Aí vem a pergunta, por que que essas petrolíferas não construíram refinaria, gasoduto, oleoduto, distribuidoras... O que que não fizeram? Deixaram a Petrobras fazer, depois que a Petrobras faz, domina todas as tecnologias, e vem uma tralha dessa que está aí para doar, para atrapalhar a doar. E é bem provável que não faça, porque o exemplo da Arábia Saudita, essa refinaria bombardeada da Arábia Saudita é uma das mais gigantes do mundo. Eles estão focando não exportar óleo cru e exportar derivado. Essa refinaria é algo de mais de 500 mil barris de refinaria. É, 770 mil barris. 770 mil, é um gigante. E eles estão querendo cada vez mais exportar derivado. Nós estamos na contramão disso. Totalmente, olha só. Eu quero, né? Mandar um abraço para o Antônio Santana. Enio Gilnei Malheiros também chegou. E o Nelson Novaes Rodrigues também chegou. Boa. Boa, está chegando, galera. Então, Portado, nós já falamos do plano Clarence. E o dia 30 de setembro, então, nos remete também a um ano interessante. Nos remete, Portado? No dia 30 de setembro. Mas eu queria fazer um comentário aqui. Tem quem que faz comentário aqui? Fique à vontade. Super interessante. O Ferrari, e o próprio companheiro Bernardo, um pouco temos esse conhecimento, mas quando foi instalada a equipe de petróleo de manguina, volta de 40, 46, ela começou a funcionar em 54. Os técnicos que vieram para fazer a montagem, lógico, evidente, naquela época não havia toda essa tecnologia, foram americanos. Mas quando ele botava a repinaria para funcionar, funcionava dois dias. Dois dias não funcionava para a cultura, que se falava naquela possibilidade era essa aí. E com o passado dos dias e dos meses, os trabalhadores brasileiros foram se adaptando àquela tecnologia e fizeram com que a repinaria começasse a produzir no comentário. Esse é o medo deles. Esse é o medo deles. A qualidade brasileira, entendeu? A qualidade brasileira foi de quê? Eles começaram a absorver os conhecimentos, lógico, evidente, não vão te merecer as pessoas que aqui vieram, senão não poderiam fazer. Mas o brasileiro que não tinha aquele grande conhecimento e aquele grande mérito naquela matéria, começaram a adquiri-la e começaram a botar a repinaria para funcionar. Ela começou a funcionar dois meses, três meses, quando na mão deles funcionava dois ou três dias. Manguinhos é uma guarda da funcionária? Com certeza. Isso é tudo uma história. A gente sempre fala que vestir a cabida de Manguinhos é aquilo que a gente tem de engrandecimento, não é? Isso aí. Mandou uma abraça aqui, Ferdão. Então, essa realmente é a cultura quando a gente questiona a tecnologia. Hoje a Petrobras tem tecnologia, quando no passado ela era condenada e hoje ela é inigualável neste tipo de segmento, não é? É, três questionários aqui. O que ela manda uma frasezinha para o Anjo Ney e Malheiro, Nelson Alvarez Rodrigues, José Ângelo Manoel e o Sérgio Ludovic. Mas aí? Continua aí, Ferdão. É, pois é. E, como a gente estava falando, como muito bem falou o companheiro Ivan, é no dia 30 deste mês de 1937, a imprensa publica um documento falsificado, como é que é hoje em dia, é feito? fake news chamado de plano poente feito pela direita militar pedia a decretação do estado de greve guerra de greve de guerra até hoje vai acontecer o fato do bairro que está acontecendo ali em baixo estado de guerra contra o perigo de uma revolução comunista em aberto faleci almas também legal, está chegando ai mas chegamos em outubro Bernardo, chegamos em outubro dia 1º de outubro o que é que você destacaria para a gente dia 1º de outubro no ano de 68 68 começa a denuncia do caso Parazá que era um plano de usar a unidade de característica da FAB para promover atentados e acreditados à esquerda entre esses planos estava explosando o gasômetro do Rio de Janeiro impressionante isso dia 2 então ô Ferrari dia 2 já fora do Brasil acontecia também alguma coisa importante que entrou para a história marcando marcando aquele país aconteceu o que Ferralho? em 1968 no México dez dias antes de começar os Jogos Olímpicos no México cinco mil estudantes vão em protesto no Júlio e o exército do México atira e mata trezentos de uma vez só esse massacre fica conhecido como de Tlateloco de uma carnificina encerrando então nossos fatos relevantes que jamais poderão ficar esquecidos no dia 3 de outubro nesse dia nessa data de hoje em 1953 foi sancionada uma lei fundamental que eu vou pedir ao nosso petroleiro furtado pela história de Manguinhos vou pedir ao companheiro furtado para citar o grande fato do dia 3 de outubro de 1953 furtado? claro e evidente que o fato marcante em 1953 é sancionado a lei de 2004 que cria o monopólio estatal do petróleo confiado a Petrobras fruto da campanha o petróleo é nosso contra as forças da direita a época chamada de entreguista é super interessante até que foi o isso não foi nada não foi o e é super interessante o final desta matéria o petróleo é nosso contra as forças da direita a época chamada de entreguista aí foi podemos fazer aqui uma analogia de 53 né até 2019 fazem 60 anos 66 anos e 66 anos nos remete a besta e a besta está aí no poder exatamente para entregar e acabar com tudo de bom que vem acontecendo na nossa história brasileira cortado? nós já estamos chegando quase ao final do nosso programa né? e aí nós temos um destaque cultural quase assim rapidinho né? porque nós já estamos com uma hora e um minuto e nosso evento terminar com uma hora então mas hoje esteve aqui várias novidades agradáveis que aconteceram então o que que você destacaria aí como o nosso primeiro destaque cultural no mês de outubro tá claro não setembro ainda setembro claro companheiro né? é o grande Sebastião Rodrigues que eu nem vou dizer o final Sebastião Rodrigues que eu nem vou dizer o final eu nem vou dizer o final do nome porque todo mundo vai saber quem é e que quero dizer o seguinte né companheiro aqui é da área também da rua de Matosos ali daquele quadrado né? que é a Praça da Bandeira é... Vila Isabel Mangueira, Estácio e... o grande Timaya isso aí, isso aí Furtado, antes do segundo homenageado José Sebastião Filho também entrou Edson Pontos também e o Sérgio Santo em Ninho ó, estamos aí Sérgio Santo mas Furtado Furtado não Ferraro mas também um outro destaquezinho rapidinho que a gente tem é um sujeito que foi Furtado vivo e cantando música dele e eu acho que você também gosta desse nosso amigo não é? quem é esse nosso segundo homenageado de hoje? Eu cresci assistindo o Sereste na minha casa Fernando Garcia nasceu é isso aí é legal bacana bacana isso aí é grande a matéria dele é grande pra encerrar então o Bernardo vai dizer o nosso último aniversariante homenageado né? desse mês agora de outubro quem é? que é hoje né? é hoje, hoje aniversariante de hoje é o grande Zé Ramalho é isso aí Zé Ramalho Neto isso aí, bacana, bacana então companheirada depois desse Julio Cachão Ferraro Edson Pontos Sérgio Santo tá aí, tá legal olha só agora vamos agradecer aqui a companheirada que ficou conosco cadê? ah tá aqui olha só agradecer aqui Alexandre Moraes é ministro? não né? quem sabe? olha só Alexandre Moraes que está conosco Luiz Santana Marisete Rocha Eliana Batista G.C. Dávila também Georges Saldado Alfredo Alecastro I.I.I.A. Valencia Emílio Montenegro G.I.U.S. Rodríguez da Silva Cícero Fiuza Elvia Caldeira Paulo Roberto Jesus Mauro de Bones Marcos de Marcelo Leite Walter Ferreira da Silva Agil de Siqueira meu chefe de gabinete Hermano Tavares Leonardo Nogueira Marciano Silva Mariano Rodrigues Simone Gasper Assi Júnior César Rodrigues de Lis Lucília Carmo Quindim do Antônio Cláudio 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 Leandro Pineda Antônio Gomes José Almir de Sousa Cláudio Antônio Antônio Mendonça Paulo Vizorro de São José do Bassaí J.C. no seu nascimento Tomás Guilherme Antônio Santana Emel Junei Nelson Mauvais José Ângelo Sérgio Lodovitch Desci Alvo José Sebastião Fialho Edson Ponte e Sérgio Santo Lima Eu Nós agradecemos muito que vocês tenham participado conosco aí né e eu já me despeço desejando apoio se possível se possível um bom final de semana e uma boa parciata hoje que vai acontecer agora saindo aqui da Eletrobras indo até a Oetize vamos falar assim eu me despeço e uma salva de pão com o Petrobras isso tem que ser nossa e eu me despeço e seguindo o fluxo da esquerda considerações finais do nosso querido Ferrari o Ferrari vai e chama o Bernardo o Bernardo vai e chama o Furtado com você então suas considerações finais Ferrari Eu entrei nessa empresa em 1983 com 18 anos e tive minha vida 35 anos de trabalho na Petrobras no movimento sindical né sempre presente então aqui é só orgulho se tivesse que fazer tudo de novo faria tudo de novo com amor no coração com amor no coração com a sabedoria então eu queria só assim fazer um apelo a esses colegas da minha geração que como eu foram gerados pela Petrobras a Petrobras é uma grande geradora de mão de obra de qualidade ela gerou também outras empresas de maior de compensidade tremenda outras indústrias químicas importantes petroquímica uma empresa não é uma empresa que não é importante só ela é essencial para o país vamos lutar pela nossa Petrobras chama Furtado é isso aí companheiros tivemos aqui o prazer de receber a companheira Fernanda jornalista né jornalista ambiental jornalista ambiental o companheiro David o grande companheiro Ferrari Arthur Ferrari grande companheiro Fernanda e nós assim que terminarmos o nosso programa lógico evidente estaremos participando da passeata que está em defesa do patrimônio nacional que é a Petrobras não só a Petrobras mas de um modo geral contra todas as privatizações que poderão vir acontecer que o povo brasileiro e contra o desmonte que o povo brasileiro tem a condição e a respeitabilidade e a sensibilidade de assim não aceitar e na próxima quarta-feira aqui estaremos se assim permitir o grande arquiteto do universo que o povo brasileiro que tem a ser . eu